Claro que há muita gente que conhece Macau por jogo, mas de facto Macau não é só jogo. Podemos dizer que Macau tem muito para oferecer. Para já nós temos, desde 2005, já entramos no Unesco como património mundial, quer dizer, a parte histórica de Macau. E por outro lado, em 2017, fomos também designados pela Unesco como cidade criativa de gastronomia. Para além disso, claro que os nossos resorts, os nossos resorts integrados, têm muito para oferecer. E para além disso, o governo tem investido muito em eventos de grande embegradura durante todo o ano. Este ano vai ser o 70º Grande Prémio de Macau e nós vamos também reativar eventos como o concurso de fogo de artifício. Continuamos a ter o nosso Iluminar Macau como também um dos eventos-chave. Esta vez também temos a grande oportunidade de levar um pedaço de Macau com o videomapping para Portugal. Por isso, temos realmente muito para fazer e também muito para oferecer aos nossos clientes e aos nossos turistas. De facto, quase todos os meses temos um pequeno, um diferente tema para atrair diferentes turistas a vir a Macau.